O Espírito Santo O Espírito Santo Ele é o leão da tribo de Judá Raiz de Davi, Jeová, Rafa O Todo-Poderoso Ele dá, ele tira, ele faz como quer Ele abre, ele fecha porque ele é Ele é o leão da tribo de Judá Raiz de Davi, Jeová, Rafa O Todo-Poderoso Adorai ao rei dos reis Exaltai ao rei dos reis Eloi, El Shaddai, Adonai Eloi, El Shaddai, Adonai Adorai ao rei dos reis Exaltai ao rei dos reis Eloi, El Shaddai, Adonai Eloi, El Shaddai, Adonai Ele dá, ele tira, ele faz como quer Ele abre, ele fecha porque ele é Ele é o leão da tribo de Judá Raiz de Davi, Jeová, Rafa O Todo-Poderoso Ele dá, ele tira, ele faz como quer Ele abre, ele fecha porque ele é Ele é o leão da tribo de Judá Raiz de Davi, Jeová, Rafa O Todo-Poderoso Adorai ao rei dos reis Exaltai ao rei dos reis Eloi, El Shaddai, Adonai Eloi, El Shaddai, Adonai Adorai ao rei dos reis Exaltai ao rei dos reis Eloi, El Shaddai, Adonai Eloi, El Shaddai, Adonai Eu Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai Adonai